Bom, eu sou o Crazy 1007 e até então eu era um humano normal. Como assim eu era um humano normal? Eu vou explicar tudo pra vocês agora. Primeiro, meu amigo Inemafu falou que tinha um presente pra dar pra mim. Porque ele tinha o plano de virar um velocista. Só que assim, galera, não era um plano meio que só pra ele virar velocista. Ele me deu uma armadura do Flash, uma das mais rápidas de todo o multiverso. Então, ah, aproveitar que você tá aqui, eu preciso da sua ajuda, velho. Minha ajuda? Uhum. Eu vou construir um negócio e você vai usar essa armadura aqui, ó. Tá, e o que eu ganho em troca? Mano, você vai ganhar... Você não é cientista, você vai ganhar experiência de ver em primeira mão uma coisa bizarra acontecendo. Ah, demorou então. Eu gosto de ver coisas bizarras acontecendo, porque se tem coisas bizarras, tem uma aranha no meio. É, pode ser que sim. Bom, você vai ver, velho. Isso aí é muito da hora. É tipo, muito, muito da hora que eu vou fazer. Cara, se quiser... Não, calma, eu te mando a armadura, porque eu vou costumizar ela. Eu vou falar, se quiser, você pode pegar já. Nossa. É, eu não faria muito diferente. É que eu fiz justo pra você, tá ligado? Cara, eu tô achando que isso daí não é coisa boa, porque você faria coisas pra mim. Tô louco, mas é parceiro. Enquanto chovia, eu tive que ficar correndo numa máquina pra ele se transformar num velocista. Aproveita enquanto tem que ser enquanto tá chovendo. Daqui a pouco vai dar explosão. Demorou. Vai, vai apertando. Tô apertando. Vai apertando, então para. Continua apertando os botões. Tô apertando. Beleza, continua apertando. Uma hora ou outra vai dar explosão. Quando der explosão, é o momento perfeito que eu preciso. Eu tenho que ficar bem do seu lado. Manda bem real. Acho que não vou morrer não. Tá, acho que tá indo. Tá começando a tremer um pouco. Mas vocês sabem que o mundo não funciona dessa forma, né galera? Até porque quando essa máquina aí explodiu, eu também acabei virando um velocista. Então podemos dizer que agora eu sou um velocista, mas sem armadura de velocista. Porque a minha armadura de velocista simplesmente explodiu junto com aquela explosão, galera. Então eu sou um velocista meio que sem velocidade, né? Porque eu só corro desse jeito aqui. E bom, já que eu recebi um propósito de virar um velocista, eu acho que chegou a hora de eu honrar esse caminho. E é por esse motivo, rapaziada, que hoje eu quero tá fazendo alguns velocistas aqui na minha máquina de heróis. Porque aqui tem vários e vários flash e tem alguns bem peculiares, galera. E bom, como eu sou um velocista, eu tenho que honrar o meu tema de velocista, né? E pra começar bem o vídeo, eu tenho que tá liberando esse flash aqui. Mano, eu não faço a mínima ideia de como faz pra liberar, rapaziada. Porque aqui tem uma missão muito difícil que eu vou ter que traduzir essa missão. É sério, eu não sei de inglês. Então vai eu aqui, todo bonitinho, pegar no meu celular e vamos traduzir, né? Rapaziada, eu acabei de traduzir e estamos no momento perfeito. Por quê? Porque está chovendo. E essa missão quer dizer que um raio tem que me atingir outra vez, cara. Já me aconteceu isso e vai ter que acontecer de novo. E pra isso acontecer, eu tenho que tá com alguns efeitos, galera. E eu vou pegar esses efeitos aqui agora na casa do Inê. Como ele já fez isso uma vez, eu tenho certeza que ele vai ter aqui alguns itens... Aqui, ó, tem tudo guardado, galera. Falei pra você que esse cara é preparado. Tá faltando, ó. Força, speed e regeneração. Perfeito. E agora, galera, pra eu pegar a velocidade... Calma aí, eu vou ter que ativar minha armadura. Olha, é isso, mano. Isso aqui é muito irado, cara. Ih, vou ter que voar até lá em cima, galera. Porque aqui em cima tá a máquina de tomar raio. Até então tava, né? Então eu vou ter que colocar minha máquina. Mas eu tenho uma máquina dessa, galera, bem no meu laboratório, que fica aqui na frente. Canalha, mano! Olha o que esse cara fez com o meu laboratório, galera. Nossa, tá cheio de luck block, mano. Que pilantra. Nossa, pra quem não tá sabendo, galera, eu quis dar um presente pra ele e coloquei algumas luck block na casa dele. Pelo visto, ele não gostou não, mano. Olha o que ele fez comigo, velho. Que canalha, mano. Pilantra, galera. Tá, eu tenho que achar uma forma de eu conseguir entrar lá só pra pegar minha máquina. Mas ele foi muito canalha fazendo isso. Se eu não me engano, minha máquina fica aqui. Tá, tá mais pro lado. O único problema é que eu não tô achando a máquina. Achei a máquina. Beleza, vamos pegar aqui a máquina. Caraca, que pilantra, cara. Esse maluco pilantra. Tá, e agora vamos voar lá pra cima de novo, galera. Que eu precise ir no local que se crie um velocista. Beleza, tá bem aqui em cima. Ah, cheguei. Ufa, consegui chegar. Perfeito. Bom, então eu tenho que colocar aqui essa máquina. E eu vou ter que colocar um velocista ou não? Eu consigo subir. Ih, eu vou ter que vir com um velocista aqui. É verdade, galera. Pô, ai, como eu sou burro, mano. Pra não perder tempo, galera, eu vou fazer aqui a trajetória. Que no caso é a primeira velocista que tem aqui no mod. Até porque o que eu quero fazer eu não consigo. Eu tenho que ter o DNA de velocista. E pra fazer ela só tá me faltando... Pô, 10 de XP, cara. Isso aqui é muito fácil. Eu já tenho XP aqui guardado. Eu vou fazer ela aqui rapidinho. Beleza, ela tá feita. Só colocar aqui no meu pendrive. E vamos ver o custo dela. Espero que ela não seja cara. Calma aí que eu passei. Ela custa 20 do trídeo, galera. É baratinha, mano. Nossa, o problema é que o meu duplicador tá aqui no meu laboratório também, galera. Esse cara aqui foi um canalha fazendo isso, velho. Pelo menos eu não coloquei no negócio todo, né? Olha que canalha. Vamos duplicar aqui, então. Beleza, peguei 20. Eu vou levar isso daqui embora, galera. Depois eu vou ter que arrumar meu laboratório, mano. Esse cara aí foi canalha, galera. Beleza, então vamos colocar aqui meu duplicador de itens. E já era, moleque. Isso daqui é muito louco, mano. Não canso de ver. Perfeito, minha armadura aqui está pronta. Vamos pegar ela. E agora é só ir pra lá, galera. Perfeito, cheguei aqui. Tira essa armadura do Homem-Aranha e vamos colocar essa armadura de velocista. Porque agora, galera, eu posso ficar aqui, ó, treinando, ó. Isso daqui que tá acontecendo, galera, é eu treinando, ó. Tô aumentando a velocidade. E fazendo esse movimento várias vezes, galera, eu consigo aumentar a minha velocidade. E também consegui fazer um raio cair. Quando a minha tela começasse a tremer, é onde tudo ia acontecer. Galera, eu explodi. Eu acho que deu certo. Tanto que a trajetória tá com 6 de speed. Se eu não me engano, ela chegava só até no 4 ou no 3, galera. Senão ela já tomava dano. Mas eu consegui aumentar a minha velocidade pra 6, mano. Isso é muito incrível. Tá, vamos tirar aqui então essa armadura. Vamos colocar aqui a do Miranha. Calma que eu tenho que ver essa animação. Perfeito. E vamos ver se eu liberei essa conquista. Porque eu explodi. Se eu não me engano, é desse jeito que se vira um velocista, galera. Tá, vamos lá então. Espero que eu tenha essa sorte. Vou chegar aqui na minha casa. Por favor, por favor. Eu liberei, galera. Eu liberei a conquista. Só falta 30 de XP. Deu certo, mano. Caraca, molecote. Estamos bem demais, cara. Estamos bem demais. E eu quero falar pra vocês que eu vou realmente evol... Oxi. Ixi, olha a bolsa bocadona, mano. Mas beleza, galera. Mas podemos dizer que eu vou evoluir como flash, né? Vamos pegar aqui mais XP. Que eu vou precisar de bastante... Eu nem precisava de mais XP, galera. Porque eu já tenho aqui esses packs aqui. Mas tem problema não. Eu vou conseguir aqui 30 de XP pra tá liberando flash. Mas eu já vou tá mostrando pra vocês. Aí, perfeito. 30 de XP, galera. Mas antes de fazer o flash, eu já vou tá mostrando pra vocês a diferença de evolução. Na real, né? Vamos facilitar aqui o problema. Vamos liberar aqui o flash. Pra liberar ele, falta quanto XP? 10 de XP? Ah, 10 é pouco, galera. Pra nós é pouco, galera. Porque aqui estamos ficando um milionário, né? Cada vez mais a gente tá ficando rico. Perfeito. 10 de XP já tá na mão. Vamos liberar aqui, então, o senhor flash. Vou pegar aqui o flash. Ih, encheu, galera. Olha isso. Encheu. Mas beleza. Já esvaziei aqui. E o flash, ele custa muita cor. Meu Deus do céu. O flash custa vidro, gold e titânio. Nossa, ele custa até linha. Caraca, o flash custa... Ele custa muita coisa, galera. Nossa, eu vou ter que pegar esses gold e titânio aqui. Eu vou ter que pegar 10 dele. Ele custa 20 tutrídio também. Então, vamos pegar aqui 20 tutrídio. Tem um vidro. Ah, e esses corantes aqui. Linha é mais tranquila de se conseguir, galera. Porque a linha aqui eu já tenho. São quantas linhas que ele precisa? Às vezes é de 23 linhas. Mas não tem problema. É só vir aqui e duplicar a linha também. Aí, temos aqui a linha. Agora falta só um vidro e dois corantes. Perfeito, galera. Perfeito. Não tem problema, não. O corante aqui eu já vou pegar rapidinho. Cara, depois que eu aprendi esse mod aqui de duplicar, galera, eu vou duplicar tudo, mano. Sendo bem sincero, eu poderia vir aqui pegar um por um? Poderia, mas eu vou duplicar tudo. Todos os itens pra fazer o flash, galera. Está sendo feita a minha armadura do flash. Só que lembra que eu falei que eu queria mostrar a diferença de um velocista pro outro? Então, galera, eu vou mostrar agora. Vou até me transformar aqui na trajetória. E essa daqui é uma trajetória treinada, galera. Onde ela já chega aqui a uma speed mais alta que o normal. 6 de speed. Nossa, eu não consigo nem passar da porta aqui, galera. E o 6 de speed dela chega a 300 por hora. Mas eu acho que ela toma dano. Ela toma dano, ó. Ela toma dano de ficar correndo, cara. Que isso, mano. Isso que é o único problema, galera. Ela tomando dano de ficar correndo. Eu espero que o flash não me traga esse problema. Por isso que eu estou fazendo aqui a armadura dele. Vamos guardar aqui a da trajetória. E vamos pegar a armadura do flash, molecote. Está feita já no caso. E vamos ver a de velocidade que ele chega. Ele chega só até 3. Caraca, mano. Ele chega só até 3. Mas ele tem aqui alguns ataques que... A perspectiva. Ele tem esse vibration aqui que eu acho que é para passar das coisas, galera. Quando ele tiver mais velocidade, ele vai ficar intangível. Ainda não está. E tem esse... Oh! Eu fiquei intangível. Bom, eu descobri da pior forma que ele fica intangível sim, galera. Eu quero testar isso aqui de novo, mano. Eu quero estar testando isso aqui de novo. E eu acho que ele já é melhor do que a trajetória, galera. Vamos ver. Vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Vibração. Eu não sei o que aconteceu para... Ah, descobri. Descobri, galera. Aprendi a ficar intangível. Nossa, mas eu aprendi da pior forma possível. Meu Deus do céu. Por enquanto, eu não vou usar isso daqui, não, galera. Bom, mas fazendo esse flash aqui, eu já consigo estar evoluindo para o próximo flash. Que me falta só 15 XP. Como eu não sou bobo, não sou nada, né, galera. É óbvio que eu vou fazer um flash mais rápido... Eita, pera, galera. Calma aí. Que agora eu exagerei, mano. Mas é óbvio que eu vou estar fazendo aqui um flash melhor ainda. Que, no caso, é esse flash aqui, galera. T-Flash Season 4. Vamos pegar aqui para fazer ele o meu pendrivezinho maroto. Colocar o flash aqui. E vamos ver qual é o custo desse flash, galera. O custo dele é quase... É as mesmas coisas, para ser bem sincero, mano. Só muda que dessa vez eu vou precisar de... Orange Stein, né? Eu vou precisar de vidro laranja também, cara. Que absurdo. Bom, vou pegar todos os itens aqui para fazer o flash. Dois mil anos depois. Pronto, rapaziada. Estou fazendo já aqui o flash. Mas antes eu quero fazer outra coisa. E para isso, eu vou precisar pegar aqui umas canas de açúcar. Então, eu vou aproveitar que eu estou super rápido e vou tentar encontrar um mar, né, galera? Para encontrar a cana de açúcar. Ou algum lugar que tenha cana de açúcar, né? Tudo que eu preciso. Só uma cana de açúcar. Achei, rapaziada. Ó, e esse flash ainda não anda sobre as águas, cara. É bom saber disso. Mas, beleza. Isso daqui é mais do que o que eu preciso. Eu preciso fazer, sabe o que, rapaziada? Um livro. Aí, ó. Perfeito. Agora eu tenho que multiplicar esses livros. Eu vou fazer mais ou menos aqui uns 50 livros. Não, 18 tá bom, né? Porque assim, galera. Eu tenho que tirar as Luck Block daqui, mano. E para tirar as Luck Block daqui, eu vou ter que gastar muito XP encantando, galera. Sendo bem sincero. Vou até pegar aqui... Ai, peguei um pack errado. Mas vamos até pegar aqui dois packs de XP. Peguei até mais pack. Eu vou ter que ficar encantando esses livros aqui, rapaziada. Até vinha um Silver Touch, né? Ou Toque de Seda. Não sei nem falar como é em inglês. Mas se falar o português, galera. Eu quero estar pegando aqui esse encantamento. Porque eu preciso estar liberando meu laboratório, né, galera? Não dá para ficar com o laboratório daquele jeito, não. Olha isso. Tanto XP que eu estou ganhando. Aí, quando XP está vindo, vamos lá tentar encantar aqui, ó. Tem que estar pegando Toque de Seda, galera. Nossa, Protection. Acho que eu vou ter que pegar uns bem altos para vir Toque de Seda. E, mano, a pessoa que fez isso daqui, o Inê não sabe fazer muito bem, não, galera. Tem que ficar assim, ó. Que aí desse jeito que eu vou pegar uns encantamento alto, ó. Viu? Desse jeito aqui que eu pego encantamento alto. Vamos lá. Vou ter que ficar encantando aqui os livros até eu conseguir pegar. Veio, galera. Acabou de mim. Acabou de mim. Eu estou com muito mais XP do que o necessário, porque eu achei que ia gastar XP. Olha isso, velho. Eu estou com 128 XP, mano. E eu gastei bem menos livros do que eu queria. Mas, beleza. Vamos colocar, então, aqui o Toque de Seda nessa minha picareta aqui. Perfeito. Vou aproveitar aqui e vou arrumar minha picareta. Aí, perfeito. E vamos lá, galera. Torcer para esse Toque de Seda resolver esse problema. Resolve. Nossa, resolve, galera. Que sorte, mano. Caraca, eu trollei um bobo. Esse bobo veio querer me trollar e eu consegui sair da trollagem usando os itens da casa dele, mano. Esqueça aí por cima de uma trollagem, galera. Olha isso. Consegui salvar o meu Laboratório Aranha, mano. Que alegria, galera. Não, agora eu fiquei contente, tá? Agora, sendo bem sincero. Agora eu fiquei muito contente com isso daqui. E olha o tanto de Luck Block que eu tenho, cara. Eu quero saber o que eu vou fazer com essas Luck Blocks aqui depois. Só ficou um buracão aqui, mas depois eu arrumo, galera. Olha o tanto de Luck Block que eu tenho aqui. Meu Deus do céu. Eu vou usar tudo para pegar MC, mano. Sendo bem sincero. E Luck Block custa até que... Nossa, custa até que bastante MC, velho. Vai ser ótimo estar usando essas Luck Blocks. Se liga, galera. Estou farmando dinheiro com essas Luck. Perfeito. Bom, mas vamos parar de fugir do assunto, né? Até porque minha outra armadura do Flash está pronta, rapaziada. E eu quero estar muito testando ela. Até porque essa armadura é mais forte do que a anterior. Era pra ser até então, né? Vamos ver. Ó, se eu for ativar aqui a velocidade máxima... Meu Deus. Meu Deus. Ele chega no 8 de velocidade, rapaziada. 8 de velocidade sem tomar dano. Caraca, que absurdo, galera. Eu até caí aqui num buraco, meu Deus. Mas olha esse absurdo aqui correndo, galera. Mano, se a trajetória chegava a 300 por hora... Aqui eu estou chegando, mano, a 500. Se deixar... Olha isso. Se deixar eu chegar a 500, rapaziada. É muita coisa, mano. Que absurdo, tropa. Que absurdo. Bom, eu quero estar testando esse poder. E eu vou estar testando ele ali na dungeon aqui da frente. Porque nessa dungeon fica nascendo vários monstros. E ali na frente tem uns ladrões, galera. Será que esses ladrões conseguem lutar contra o Flash? Bom, vamos ver. Eu vou comer aqui primeiro, né? Até porque eu não posso lutar com fome. E eu nem vou ativar... Olha lá, já está vindo para cima de mim. Eu nem vou ativar a velocidade alta, galera. Vou deixar aqui eles tudo devagarzinho. E olha isso. Toma, toma. Caraca, que apelão o seu Flash, galera. Que apelão o seu Flash, mano. Eles estão batendo ali. Eles arrancam um pouco de vida. Mas a regeneração do Flash é insta, mano. Caraca, nem eu sabia que o Flash regenerava assim. Que loucura. E eu também vou querer testar um poder depois, mano. Eu vou querer testar um poder depois. Derrotei aqui dois. Vamos lá, derrotar mais um. Perfeito. Vamos derrotar aqui o terceiro. Boa. Falta três para mandar real. Vou derrotar só esses três aqui. Nossa, na real falta quatro, mano. Meu Deus, eu estou ruim de conta. E já era. Só derrotar o último. Derrotei todos os bandidos, galera. É, eu acho que eles realmente não estão com o Flash. O Flash é muito mais forte. E eu estou tomando um dano de alguma coisa. Não é da velocidade. Eu queria saber de onde é esse dano que eu estava tomando, galera. Que loucura. Bom, mas agora que esse Flash aqui eu já vi que ele chega a oito de velocidade. Eu quero ver se eu fico intangível, galera. Eu quero ver se eu fico intangível. Ó, vou começar aqui a vibrar. Será que vai? Será que vai? Eu acho que não vai, hein, galera. Ó, estou vibrando. Cara, eu não sei para que serve esse vibrando aqui ainda. Mas eu achava que era para ficar intangível, galera. Porque, ó, eu sei que esse X aqui, ó, deixou intangível de uma forma não positiva, né? De uma forma negativa, galera. Agora eu vou ter que subir. Olha eu subindo que loucura, mano. Que absurdo, velho. Que absurdo. Quase fui de base nessa brincadeira, galera. Fiquei com 30 de vida, cara. Mas o que eu não aprendi ainda é real eu ficar intangível. Será que essa velocidade não dá? Ah, eu tenho que aumentar mais ainda a velocidade, galera? Pô, eu não sei. Vocês vão ter que comentar. Mas que eu virei o flash e eu virei. E isso aqui está muito irado. O único problema é que eu ainda não sei controlar, né?